Eu só queria te lembrar que, para que você seja um bom pai, para que você seja um bom marido, isso não é um ato de vontade. É importante que você perceba isso, e eu não estou sendo cruel com você. Não é a minha intenção ser cruel com você, principalmente pelo fato de que, se eu fosse cruel com você, seria uma vingança, porque eu também passei por tudo isso. Eu precisei passar por tudo isso e precisei ultrapassar isso tudo. Então, é como se se dissesse, hoje eu sou um marido muito melhor do que eu era antes. Hoje eu sou um pai, digamos, exemplar comparado com o que eu era antes. Mas isso não significa dizer que eu sou perfeito. Então, o importante é um pouco de humildade, para que nós possamos perceber, sair desse lugar narcísico, falando como o livro fala, sair desse lugar narcísico, onde as pessoas são as culpadas e elas têm que resgatar, elas têm que me indenizar pelo que elas me causaram. E isso não existe. Não é isso que Deus pede da gente. Deus pede que nós tracemos e caminhemos e demos os nossos passos. Porque são os nossos passos que nos importam. Porque nos nossos passos existem os nossos aprendizados. Então, eu queria que você, por favor, ouvisse bem o que eu vou dizer para você. Tudo isso que você passou é muito verdade. Eu também tive abusos como criança, em função do lugar onde eu morava, da situação onde eu vivia, da fragilidade da minha mãe. Mas isso não significa dizer que eu seja isso. É importante você se desidentificar com esses problemas. Porque, de alguma forma, toda vez que você se identifica, você vai para o lado narcísico. Ah, agora o Nelson ficou louco. Como que eu, ao me identificar com algo ruim, eu vou para um lugar narcísico? Para ganhar a atenção que você ainda cobra do mundo. E, portanto, quando você cobra a atenção do mundo, você está sendo narcísico. É importante que você perceba isso. Olha para isso. E pega essa criança ferida na sua mão, no seu colo, e cuida dela, para que você possa perceber quando que você não é o marido que você gostaria de ser para a sua esposa. E procurar alterar. Como alterar? Perguntando a ela como que ela se sente e o que ela gostaria que você oferecesse no lugar do que você vem oferecendo para ela. Primeira pergunta. Eu sei que essa pergunta é terrivelmente ameaçadora. Por quê? Porque a minha parte narcísica não gosta nada disso. Minha parte narcísica não gosta de ser criticada. Como que você pode ser um bom pai? Perguntando ao seu filho o que ele sentiu de verdade sobre você. para que você possa oferecer para ele uma verdade melhor do que a que você ofereceu antes. E que ele possa, então, perceber de que ele também pode oferecer para a vida dele a possibilidade de reescrever a vida. Então, por favor, olha para isso. Você merece, mesmo com todas essas situações que você recebeu, você merece olhar para isso e procurar perceber os momentos onde ainda exista uma espécie de uma falta de humildade que vem do processo narcísico para que você possa começar a abrir mão dessa falha narcísica, dessa falta de humildade. Como abrir mão dessa falta de humildade? Tem um filme maravilhoso, não sei se eu acerto o nome dele, parece que é Mente Brilhante, uma coisa assim, que retrata de um grande professor de universidade que desenvolve um processo esquizo, dentro de um processo de uma esquizofrenia, que o acompanha. E ele, então, para olhar para essa esquizofrenia, ele precisou desenvolver humildade. E eu não vou contar o filme, mas é importante que você assista a esse filme para perceber que ser humilde não é ser fraco. Ser humilde não é se sentir desprotegido. Ser humilde não é não cuidar bem de si. Ser humilde é responder à vida da maneira que a vida pede a você que seja respondida. É só isso. É um passo difícil. Mas eu queria dizer para você que ele não é impossível. Obrigado. 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 Obrigado.